Fala meu brother, e aí tudo beleza? Mano, seja muito bem-vindo ao nosso canal, quem tá chegando agora eu sou o Arcanjo Pro E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre coisas de sensibilidade que a gente acredita até hoje, mas que na verdade é tudo mentira Beleza? E além do mais eu vou estar falando aí o que realmente funciona pra você que deseja aprimorar a sua sensibilidade E quer subir capa mais facilmente quando estiver jogando Então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à família, se inscreve aí, porque aqui só tem conteúdo com o intuito de fazer você crescer no mundo gamer, demorou? Então vamos lá brother, porque tem tanta mentira com relação à sensibilidade? O que que acontece? O cara, o youtuber, influenciador de Free Fire, ele vai lá, sinceramente, vai lá e posta um vídeo sobre a sensibilidade dele É uma sensibilidade que dá certo, que funciona, ajuda muita gente, pô, ajudou O cara vai lá ganhar um hype massa e ele diz, peraí, eu tenho que trazer mais conteúdo com relação à sensibilidade Então ele acaba inventando um monte de coisa, coisa que ele reproduz sem nem mesmo testar Só pra ganhar um certo hype Tanto é que tem vários canais que tem o que? Uns 50 vídeos só sobre sensibilidade E cada vídeo é uma sensibilidade perfeita, uma sensibilidade infalível E que são coisas que o cara oferece que muitas vezes até atrapalha quem tá usando Simplesmente pra ganhar visualizações E como eu fui o cara que sempre acreditou nessas baboseiras aí Eu resolvi testar cada uma delas e te falar o que realmente funciona e o que não Beleza? Então vamos embora pra primeiro E eu acredito que você já ouviu falar que se aumentar a velocidade do cursor Você consegue ter uma sensibilidade maior e com isso você vai poder subir em capa mais rápido A galera falava que você vai até em idiomas de entrada Vai aqui em velocidade do cursor, aumenta e ok Você agora vai subir capa muito mais fácil E a galera começava a reproduzir isso como se fosse uma verdade absoluta Que dava muito certo e eu confesso que até eu caí nessa e apliquei isso também Mas se você fazer uma pesquisa rápida no Google Você vai ver que isso não tem nada a ver com sensibilidade Daí eu entrei em alguns sites da Motorola, da Wikihau E vi lá que após eles darem algumas dicas Ele deixava claramente que isso não afeta nada no celular Serve apenas pra quem usa mouse no celular e trackball Mouse você sabe o que é E trackball é como se fosse um mouse Sendo que ele tem uma bolinha assim no meio que você mexe por ela Então mano, velocidade do cursor não tem nada a ver Outra mentira que a galera acaba caindo muito É que a DPI tem que ser super alta pra poder você subir capa Brother, DPI é uma coisa que realmente funciona pra aumentar a sensibilidade Isso realmente foi comprovado Porém, se você já tem um celular razoavelmente bom Não precisa você estar colocando números exorbitantes de DPI Pra poder ter uma sensibilidade boa Mano, a minha DPI ficava ali em volta dos 700 Eu tenho um celular que é bonzinho, velho É o Redmi Note 7 Não é um celular gamer, mas é um celular bom Que dá pra jogar sim E o que é que acontece? Eu tinha muita dificuldade pra subir capa de Desert Eagle, mano Eu comecei a prestar atenção e vi que minha mira Ela sempre passava da cabeça do adversário, mano Sempre Com isso, eu fui lá, abaixei minha DPI Minha DPI agora tá em 400 Eu fui lá e também baixei um pouco a minha Sense E percebi que agora eu consigo subir capa muito melhor do que com minha DPI lá em cima nas alturas Mano, enquanto eu encontro o cara que tem um celular absurdamente bom E usa DPI lá em meio Eu fico me perguntando como que esse cara joga, mano Porque é muito difícil você controlar o personagem O capa sobe demais da cabeça E sem falar que você pode acabar danificando o seu celular E com isso, acabou-se, velho Só você resetando todo o celular Perdendo tudo que tá no seu aparelho Mano, eu conheço gente aqui que joga no celular razoável DPI baixa 360 aí E dá capa absurdamente bem Então, mano, pra ter uma sensibilidade boa Pra subir um capa com qualidade Você tem que prestar atenção em alguns fatores O que é que fatores são esses, Arcanjo? Primeiro, a distância sua entre o seu adversário Você tem que entender que se você colocar uma força muito grande Quando seu adversário tá longe de você De mirada branca O capa muitas vezes vai passar da cabeça Tranquilão? Então se ele tiver mais próximo Você sim coloca uma velocidade e uma força maior Uma impulsão maior no seu dedo Outra coisa que você deve levar em consideração, meu brother É a arma que você tá Beleza? Então tente se especializar em uma arma Claro que você, como um bom jogador Deve aprender a jogar com todas Mas sempre você vai ter uma especial Que quando você pegar ela Vai ser capa na certa Beleza? Tem arma que ela é mais pesada pra subir o capa Tem arma que ela é mais leve Você tem que entender isso Então tem arma que você vai utilizar uma impulsão maior Vai arrastar o dedo com mais vingança Com mais força, assim E tem arma que você vai mais suavemente Beleza? Então, arcângel Como é que eu sei a impulsão do meu dedo? Treino, mano Treino Pega ele treinamento aí E utiliza esse recurso do jogo Eu não sei porque tem tanta gente com preconceito Contra ele treinamento, velho É um recurso excelente Pra você melhorar as suas habilidades E o outro fator que altera a sensibilidade do jogo É a própria configuração de sensibilidade do jogo Mano, leve em consideração Que ela não precisa ser tudo sem Beleza? Então se você tem uma DPI alta aí Se você já aumentou sua DPI Você tem que ver se sua mira não tá passando muito da cabeça Então você vai aprender isso aonde? Na ilha de treino Então, vê aí qual é a melhor pra você E estuda ela Então, mano, minha sensibilidade agora O Red Dot, assim Essa mira branca aí Ela tá em 89 Tudo sem Com exceção da AWM Minha AWM tá ali Com mira 7 Mano, outra coisa que eu não entendo É o cara deixar a mira da AWM 100 É uma parada que eu não consigo Fica muito ruim de controlar a mira Mas vai do gosto de cada um Então meu brother, o que é que a gente aprende com isso tudo? Vai muito mais de você se adaptar à sua sensibilidade Do que você tá buscando sempre uma sensibilidade perfeita E outro problema de você tá sempre buscando uma sensibilidade perfeita É de que quando você tá se adaptando a cada impulsão do seu dedo A impulsão da sua sensibilidade A velocidade certa de arrastar o dedo Você vai e muda sua sensibilidade E acaba perdendo isso tudo Quando o seu cérebro tá acostumado a fazer aquilo Você vai errar uma ou duas capas ali Acha que o problema tá na sua sensibilidade Se altera e com isso o seu cérebro vai ter que reiniciar tudo de novo E aprender a dar capa novamente Então brother, não caia nessa de que existe uma sensibilidade perfeita Que vai fazer geral que jogue qualquer tipo de celular da capa Isso não existe Cada celular é um celular Cada caso é um caso Então cabe a você treinar Lembra aí da ilha de treinamento E se adaptar ao seu próprio caso Demorou? E brother, esse foi um estilo diferente de vídeo aqui no canal Se você gostou, comenta aí embaixo se vocês querem mais vídeos assim Eu não costumo fazer vídeos assim de gameplay Ensinando macetes do jogo Porém eu vi que tinha muita gente sendo enganado Era uma parada que tava prejudicando alguns amigos meus A galera viajando na ideia de DPI perfeita De sensibilidade perfeita Acabava fissurado nisso aí E se sentindo mal Quando faziam coisas que não davam certo Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo Se gostou, lembra aí, dá aquele like Comenta aí embaixo E a gente se vê no próximo E aí E aí E aí